A Thrill Soda contratou uma empresa de marketing para ajudar a promover a sua marca contra a Yami Cola. A empresa reuniu os seguintes dados sobre a preferência de refrigerantes dos consumidores. Portanto, têm, de ano para ano, a porcentagem de inquiridos que preferem a Yami Cola, a porcentagem de inquiridos que preferem a Thrill Cola e os que não têm a preferência. Em 2006, 80% dos inquiridos gostavam da Yami Cola. Apenas 12% gostavam da Thrill Cola e 8% não gostavam de nenhuma ou não tinham preferência. A partir daqui, vemos que muitas pessoas gostam mais da Yami Cola do que da Thrill Cola, de ano para ano. A Thrill Cola está a subir aos poucos, mas ainda tem, na verdade, uma tarefa difícil pela frente. Depois, dizem que a companhia de marketing criou os seguintes gráficos para promover a Thrill Soda. Então, vamos ver o que se passa aqui. Vamos pensar se isto é enganador ou não. Se olharmos para este gráfico aqui, em 2006, 80% gostaram da Yami Cola. Depois, em 2007, 76%, que depois passa para 77%, e 73% até 68%. Na verdade, estes dados são bastante precisos. Representam os dados que nos indicam aqui, estes que estou a sublinhar, de uma maneira bastante fiel. Deste lado, se olharmos para este gráfico, temos a porcentagem de pessoas que preferem a Thrill Soda. Portanto, aqui em 2006, 12% preferem Thrill Soda. Em 2007, 19%. Em 2008, 19%. Depois passamos para 20%, 21% e 25%. Portanto, os gráficos são fiéis. Não mentem. Apresentam mesmo os dados da porcentagem dos que preferem a Thrill Soda. Agora, o que é enganador é, se alguém olhar para estes dois gráficos, sem olhar para as escalas aqui, verá duas coisas. Uma tendência para declínio. Os gráficos deste género são bons para isso, para verem tendências. Vejo aqui uma tendência decrescente no número de pessoas que preferem a Yami Cola. Vejo esta tendência crescente na porcentagem de pessoas que preferem a Thrill Cola. Isso é verdade. Há aqui uma descida e há aqui uma subida. Mas o que é enganador é a forma como construíram as escalas. As escalas não são iguais. Quando olhamos para isto, não só há uma tendência crescente de pessoas que preferem a Thrill Soda, como, pelo modo como fizeram a escala, dá a entender que esta tendência aqui está por cima. Vejam. A mente humana tem tendência para comparar estes e pensar que pode ser uma tendência crescente. Mas esta está acima, aqui. Mesmo em 2006, este ponto dos dados parece mais alto do que este aqui. A realidade é que isto acontece porque esta escala está distorcida. Este é o truque mais velho que existe. Tudo depende da escala. Cuidado com a escala. Este parece bem, porque usaram esta escala de 0 a 30, em oposição a 0 a 100. A melhor coisa a fazer, a coisa mais genuína, a coisa mais honesta a fazer, teria sido mostrar tudo no mesmo gráfico. Se tivessem feito isso, a Thrill Soda não ficava com um panorama assim tão bom. Portanto, se tivéssemos colocado os dois no mesmo gráfico, vamos tentar isso, isto ainda é pior do que pensava. Não podemos colocar neste gráfico a Thrill Soda, pois começaram este gráfico em 50%, nem sequer começaram a 0%. Não vamos ser capazes de colocar a Thrill Soda neste gráfico, pois, para o fazermos, teríamos de prolongar o gráfico todo até cá abaixo. Aqui teríamos de ter 40, 30, 20, 10 e, por fim, 0. O gráfico da Thrill Soda teria de vir até aqui. Portanto, 12% e vem até acima, até aos 25%, Thrill Soda seria algo como isto. O gráfico seria assim. Portanto, como podem ver, se marcássemos isto no mesmo gráfico, na mesma escala, seria óbvio que muito mais pessoas preferem a Yummy Cola à Thrill Cola, embora a tendência seja decrescente. Portanto, existem duas coisas diferentes a acontecer aqui e que não são muito honestas. Uma delas é a escala. Esta distância na escala, que representa 10%, seja qual for o ganho, aqui parece ser enorme. Aqui, nessa mesma distância, estão a representar um valor maior. Representa um valor próximo de 15% ou 16%. Mas o mais incrível é que a escala começa em 50% e não mostra realmente quantas pessoas, ou o quão grande é 80% ou 70% é na realidade. Aqui começaram em 0. Portanto, têm uma escala maior. Parece-nos que muitas pessoas preferem a Thrill Cola e que a tendência é crescente, mas na realidade, muito mais pessoas preferem a Yummy Cola. Portanto, estes gráficos não são muito honestos na representação dos dados.